Essa ideia já vem nos invadindo há muito tempo, a vontade leve de deixar o nosso legado na história de Souza, eu que nasci em Souza e vivo em Souza desde o meu nascimento, fui fazer residência médica no Rio de Janeiro, mas voltei para servir ao meu povo. Essa ideia surgiu há muito tempo, mas ela veio mais ativamente, vamos dizer, mais forte, de dois anos para cá. Eu tive essa vontade para deixar também um legado em Souza. Qual foi a grande motivação? O senhor disse que sempre teve esse sonho, né? Há dois anos, o que foi que houve que fez com que o doutor Gilberto tomasse gosto mesmo e dizia assim, eu quero ser candidato? O que houve foi, na minha vida pública e privada, eu já tinha participado de muitas empresas, como gestor, na cidade de Souza, participando de políticas, apoiando candidatos. Então, eu digo, agora eu vou fazer mais, vou fazer bastante, porque o que eu fazia era pouco. Quando você tem uma prefeitura, você pode fazer muito mais pelo seu povo. Então, a minha vontade de solidariedade, de generosidade, de ajudar o nosso povo muito mais. E eu tenho condição de fazer isso, por isso que veio essa ideia também de ser candidato, pré-candidato a prefeito de Souza, para fazer mais pela nossa cidade, pelo nosso povo. Isso é pré-candidato a prefeito de Souza. E, obviamente, analisa o cenário para 2024 do seu oponente. Hoje, o nome mais forte e que está prestes a ser oficializado é o nome do atual secretário, chefe de gabinete da prefeitura, Helder Carvalho. E a pergunta que eu lhe faço é muito objetiva, simples e direta. Sendo indicado, Helder Carvalho, ele terá autonomia, na sua opinião, ele terá autonomia para governar? Ou ele será usado ou utilizado por Taironi para se perpetuar a frente da gestão? Bom, eu não sei se ele vai ser usado, mas, assim, com certeza ele vai pedir muitas opiniões, porque a primeira gestão, se ele ganhar, que ele vai fazer é essa. Eu não conheço o Helder, é um bom rapaz, um grande advogado, uma pessoa simples, não tem grandes amizades, mas ele nunca geriu, ele nunca foi gestor de algo tão relevante como é a prefeitura. Então, assim, fica difícil de você avaliar, fica difícil de você avaliar, isso aí, essa sua pergunta. Então, ele não teria autonomia? Não, não estou dizendo que ele não tenha autonomia, estou dizendo que fica difícil de você avaliar, porque ele vai pedir conselhos. Se ele vai pedir conselhos, ele não vai ter autonomia. Não, mas o conselho eu acho diferente. Bom, isso aí, no seu entendimento, no meu, é como ele, não foi, não conheço ele como gestor, assim, principalmente de uma coisa relevante. Eu acredito que ele vai pedir, o prefeito que tem grande experiência, eu não sei se vai servir para ele, né?